E hoje este resumo semanal vai ser diferente. Ele vai ter um gosto muito especial, mas também vai ter um saborzinho mais amargo. Esperem só para ver. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e antes de vos dar aqui uma informação e passar também ao resumo semanal, permitem pedir a vocês que, caso no final deste vídeo, se gostarem para deixarem o vosso like, também para subscreverem o canal, pois vocês sabem que é muito importante. Então, antes de passar ao resumo semanal, eu gostaria de vos informar, ou dar aqui uma espécie de informação, vá, para quem me acompanha há muitos anos. Tenho esta semana perguntado no Instagram se o meu corte de cabelo tem a ver novamente com uma doação de cabelo. A minha resposta é não. Desta vez o cabelo não estava de todo saudável para fazer uma nova doação. Eu sou da dona de cabelo há, sensivelmente, 4 anos. Esta foi uma forma que eu encontrei, visto que não posso doar sangue ou ondula por notícias de saúde. E então procurei uma forma, à minha medida, para fazer uma doação. Como o cabelo não estava saudável, a associação por si só também não aceita, pois tem, assim, algumas regras, por assim dizer, pela parte do dador. E, além de ter algum comprimento, não estando saudável e, para o fim que é, eu não achei de todo oportuno para o fazer. Para quem nunca ouviu falar de doação de cabelo, eu depois posso fazer um vídeo à parte, além de este não ser o tema aqui do canal. Mas, se vocês terem interesse, podem me deixar aqui nos comentários. E, depois, eu hei de tentar ter algum tempo para vos explicar melhor e também partilhar um bocadinho da minha experiência. Mas, basicamente, é uma associação que eu conheço há duas no mundo, uma na América e uma na Inglaterra. A que eu tenho feito doações é no UK. E é, essencialmente, a associação Little Princess, que recebe o cabelo dos dadores e, depois, fazem perucas ou cabeleiras, eu não sei como é que vocês utilizem o termo, para crianças que enfrentam a triste realidade do cancro, cedo demais, e, depois, as ditas cabeleiras são doadas a hospitais para crianças. Mesmo como o nome da associação explica Little Princess, é mesmo para as crianças terem, assim, uma alegria ou sentirem-se umas pequenas princesas e lhes dá alguns momentos de conforto. Mas, é como eu a referi, se vocês tiverem curiosidade, eu, depois, posso fazer um vídeo à parte para vos explicar melhor. Passamos ao nosso resumo semanal. O que é que a Ana leu esta semana? O que é que está a ler agora? Bem, a Ana, esta semana, eu posso-vos dizer que teve uma boa semana. Eu consegui concluir dois livros, embora eles sejam um bocadinho diferentes entre si. Eu terminei, logo, ali no início da semana, o nosso livro do mês do projeto Leres Dito Mekno. Este é o livro do mês, Perto do Paraíso. O minhão também já está aqui no canal e, se vocês quiserem espreitar, eu vou tentar também deixar aqui o corte para vocês verem, para quem ainda não teve a oportunidade de ver a opinião. Mas este foi um livro que eu adorei. Para mim foi, sem dúvida, o melhor da trilogia. E eu já tinha também adorado o primeiro e o segundo, mas este, eu acho que, por mais anos que passam, estas personagens vão ter sempre um lugar especial. E emocionou-me até ali certos episódios e foi, obviamente, uma leitura excelente. Outra leitura, e esta também já tenho a opinião cá no canal, não foi tão excelente ou que tivesse correspondido a todas as minhas expectativas. Eu tinha altas expectativas com este livro porque toda a gente fala dele. Eu vejo a dar 4 e 5 estrelas sem problema algum. Eu estou-vos aqui a falar de O Homem de Ginhos. Este livro, foi como expliquei na opinião, teve ali alguns sentimentos de confusão, de dúvida ao longo desta leitura porque nada parecia bater certo, mas a certa altura e ali bem perto do fim nós começamos a ver que todos os detalhes que a altura nos foi dando até fazem algum sentido à história e que todas as peças vão se encaixando. Mas para mim não foi aquele livro que quando o terminei de ler que tivesse dito uau, vou-me lembrar deste thriller para sempre. Não, não tive esta sensação. Eu já li trailers bastante melhores, mas foi como eu referi. A opinião já está cá no canal e não me vou alongar muito mais sobre este livro. A minha leitura de momento é, coincidência ou não, o livro que me saiu na sorte na semana passada. Se vocês virem o episódio da semana passada, vocês sabem que livro é que vos estou a falar, mas posso-vos dizer que estou muito bem acompanhada aqui de um autor português. Eu estou-vos aqui a falar de A Rapariga Que Veio do Frio, de Gilberto Pinto. Este livro, eu tinha a impressão que seria um romance, mas a verdade é que isto é um romance policial e está aí envolvido aqui também um crime. Eu estou basicamente a metade do livro. Claro que não vos posso divulgar muito por agora, senão este vídeo também vai ser nada longo, mas este livro está-me a surpreender imenso. E agora vamos ao momento da sorte. Qual será o livro que me vai calhar na sorte esta semana? Se vocês se recordem, eu este mês coloquei uma TBR bem mais baixinha, vá, porque eu também tenho muitos livros que quero ler e eu também estou, e não me farto de dizer isto, estou muito ansiosa com o nascimento que vai ter cada família e eu já sei que quando o Rebete nascer que a Ana não vai estar muito online nas leituras, provavelmente ainda posso desaparecer por aqui, apesar de eu tentar conciliar tudo e dividir o mal para as aldeias e tentar chegar também às minhas leituras e não. Deixo-me bar, para sem dizer, porque este mês de setembro está a correr bem no que diz respeito a leituras. Bem, qual é? O Anjo do Mico de Fabián Massimi. Este é um trailer histórico da Suma de Letras. Vocês sabem que eu gosto muito de romances históricos, trailers históricos, porque contém sempre alguma história, obviamente, e são livros que eu acabo por aprender alguma coisa e são livros que costumam me prender muito. Bem, se estão relembrados, eu no início deste vídeo eu disse que tinha um aviso para dar e aqui é que a energia não é de toda positiva, mas eu pensei imenso se devia fazer este aviso ou este alerta, mas é uma coisa que me incomoda, já não é a primeira vez que me acontece, aqui no canal por acaso foi a primeira, mas há alguns anos também já me tinha acontecido no blog e eu fico de certo modo sem saber se também o erro é meu ou se às vezes há pessoas também um bocadinho estúpidas e aqui a brincar com o nosso trabalho. Obviamente que ler livros e dar-vos sugestões é tudo muito bom, eu gosto imenso, é um hobby que eu levo com a maior seriedade, mas também é uma coisa que eu gosto muito e se algum dia deixar de fazer sentido para mim obviamente que vocês vão dar por isso, mas esta semana aconteceu-me novamente e eu acho que não posso ficar calada e dar aqui a minha opinião vá sobre este assunto. Então é o seguinte, eu quando partilho vídeos de opinião de livros não é para vocês e atenção que eu gosto de toda a gente, eu sinto-me muito acarinhada por aqui e a pessoa em questão não foi de todos mal adequada ou me faltou ao respaldo diretamente. Mas é assim, nós quando partilhamos um vídeo a expressar a nossa opinião, eu pelo menos eu tenho de ter todo o cuidado em não dar nenhum spoiler ou grandes pistas para vos tragar a leitura, porque é que há de haver sempre alguém a comentar com um spoiler ou outro? Isso é uma coisa que me irrita bastante. Foi como eu estava a vos referir, eu fiquei muito pensativa sem saber se o erro obviamente é meu ou se é das pessoas que às vezes não entendem. Nós, booktubers ou bookbloggers ou bookstagrammers ou seja o que for, quando partilhamos alguma opinião com spoilers ou com grandes pistas sobre as leituras, nós obviamente que colocamos por exemplo essa informação na descrição e então as pessoas só vêem se tiverem o mesmo interesse ou se já leram para ver se a pessoa também tem a mesma opinião do que elas mas não é para nós tentarmos dar um breve resumo da história e um breve resumo do que o livro nos fez sentir ou o que é que achamos daquela leitura e depois ter alguém que vem nos comentários dizer ah pois eu não gostei quando não morreu ou quando levou isto ou quando levou aquilo tipo tenham calma é só o que eu peço como eu costumo dizer por aqui se há pessoas que têm grandes comentários sobre algum livro ou alguma sugestão ou assim que nos faça de certo modo ficar menos felizes para assim dizer com aquilo que nós fazemos aqui podem sempre por exemplo abordar-nos no Instagram por exemplo ou mensagens de Facebook eu já recebi mensagens de pessoas que eu sabia que já tinham lido o livro e podemos comentar mais abertamente mas se eu não faço nos meus vídeos de opinião porque é que há de haver sempre alguém com aveia para vir comentar com alguma coisa que tenha a ver com a história e era esta a mensagem que eu queria vos deixar no máximo para vocês terem respeito também pelo nosso hobby pelo nosso gosto de leituras nós estamos aqui a dar sugestões a vocês boas ou menos boas que também às vezes acontece leituras menos boas é para dar-nos a nossa opinião claro que há pessoas que se identificam mais ou menos com esta ou com aquela pessoa e isso é tudo normal tem pessoas também que gostam mais de romances tem outras que querem mais policiais tudo perfeitamente normal agora a partir do momento que nos venham a intermeter no nosso trabalho eu acho que isso é uma falta de respeito e obviamente que depois isso não nos facilita muito o nosso trabalho porque muitos de nós também têm parcerias com editoras e obviamente que se não fazemos a dar grandes pistas sobre os livros porque é que pessoas que até dizem que gostam de nós que têm alguma admiração para o nosso trabalho venham fazer eu peço desculpa por esta vice obviamente que eu como digo sempre eu tenho-me sentido muito acarinhada por aqui eu tenho conhecido pessoas que partilham o mesmo gosto que eu fantásticas eu tenho conhecido outras personalidades tenho conhecido também outros gostos e de certo modo há aqui uma partilha também entre nós bem pessoal isto já está enorme eu peço desculpa mais uma vez a quem está a levar por tabela e que tem sido fantástico fabuloso para mim eu não me canso de agradeceres enquanto cá estiverem isto correio tudo bem e tem sido tudo positivo como tem sido até agora vocês daqui a uns tempos vão ficar fartos de me ouvir agradeceres mas eu sou mesmo assim eu passo a vida a agradeceres por tudo e por nada eu acho que estou muito grata pelo carinho que recebo por isso não poderia deixar também de exprimir aqui um bocadinho também a minha gratidão e estar muito contente com o processo e também com a vossa adesão isto já está enorme por isso eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado aqui do resumo semanal e também de conhecer um bocadinho mais de mim eu sei que esta última parte não foi assim tão positiva mas foi só mesmo um alerta porque eu acho que de certo modo há pessoas que também não têm bem a noção portanto eu acho que não é no mau sentido bem pessoal eu fico por aqui eu espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso comentário se já leram alguns desses livrinhos ou como eu também vos questionei muito no início se gostariam que eu fizesse um vídeo mais informativo vá quanto a mim eu volto muito em breve e obviamente que conto convosco até ao próximo vídeo tchau 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 tchau